Olá pessoal, daqui fala o vosso boy Armando Leda, estou nesse momento a fazer um vídeo para explicar mais ou menos que tipo de objetivo e que tipo de conteúdo eu vou trazer neste programa o programa que tem o nome A Chance Que Nunca Te Veste hoje é o dia do meu aniversário, estou aqui para falar um pouco sobre o meu programa o programa que tem o nome A Chance Que Nunca Te Veste um programa de bastante alegria e bastante entretenimento e acima de tudo respeito e para falar sobre a vida dos músicos, bailarinos, a todos os fazedores de arte este é um programa que surgiu do nada a ideia foi do meu amigo Euder Venchan de Lanatuga, a quem eu mando um abraço na filmagem quem está é o Mauro Skill e o DJ Marcio P, técnico de som DJ Sangra, o técnico da música toda completa e surgiu de uma maneira totalmente diferente, onde na qual eu fiz uma análise a todos os programas fiquei assim a analisar alguns programas que nós temos que ir em Angola e eu achei criar um programa onde na qual tu fala somente dos músicos somente, mas somente dos músicos, eu disse que nada melhor do que enviar uma mensagem no meu de Lanatuga para me dar um nome, o que que ele acha? se eu pôr um programa meu, mas só fala da vida dos músicos historial porque, vejamos, se vocês vão para o YouTube neste momento, publicam eu quero saber a história dos moicanos não vai aparecer a história dos moicanos mas já no programa, há chance que nunca tiveste vai aparecer a história dos músicos estás a perceber? por isso que eu disse que este é um programa jamais visto em Angola este é um programa que é onde na qual eu vou dar oportunidade a todos os fazedores de arte, não importa estás a perceber? ou melhor dizer, estão a perceber? e eu tenho o meu lema que eu sempre falo em todas as entrevistas é assim não espera dar certo faça dar certo esse é o meu lema e tem outro o lugar onde nascemos não define quem somos já daqui foi o vosso boi Armando Ledá hoje em dia de dezembro estou a completar mais um ano de vida que não é fácil e mesmo também hoje a gente vai fazer este vídeo porque eu não vou meter o meu programa hoje no ar hoje o objetivo é eu falar sobre o programa que objetivo que objetivo é que eu vou trazer para este programa que tipo de conteúdo vou trazer para o programa que tipo de novidade eu vou trazer para o programa então espero que o pessoal goste do meu programa espero que curtem bastante do programa porque eu Armando Ledá gosto muito de entretenimento gosto muito de entretenimento com as pessoas gosto de falar gosto de brincar gosto de quase tudo um pouco então nada melhor do que criar um programa como esse muito divertido até porque já gravei alguns músicos e o pessoal depois com o tempo vai ter a oportunidade de ver e ouvir as entrevistas mas nesse momento as pessoas estão se perguntando mas o programa onde é que vai passar o programa como é que vai ser o programa quem está na produção do programa em que canal o programa vai estar disponível é assim pessoal de momento o programa a chance que nunca te veste ele vai estar disponível no meu canal do youtube que é Armando Ledá Oficial e no canal do youtube do programa que é a chance que nunca te veste e também no canal canal não no instagram do programa que é a chance que nunca te veste então de momento através dessa epidemia mas depois o Armando Ledá vai publicando coisas a respeito do programa onde e na qual o programa vai se fazer presente então este é um programa a chance que nunca tivesse este é um programa como eu já disse mesmo um programa jamais visto em Angola olha eu estou a meter máscara porque eu estou de carro e sabe na estrada aos polícias toda hora já então já sabem pessoal fiquem ligadinho ligadinho porque Armando Ledá vai trazer boa coisa bom conteúdo bons conteúdos aliás é um programa totalmente natural conforme eu estou a falar aqui terra a terra e conforme eu vou falar no programa não vou inventar nada não vou afinar nada então eu espero neste momento que o pessoal fiquem ligadinho esperem as novidades do Armando Ledá porque o Armando Ledá promete então já agora beijinho já sabe não espera dar certo passa dar certo o lugar aonde nascemos não define quem somos ficou aí o ditado do Armando Ledá fiquem com Deus porque amanhã a Deus pertence respeitem sempre os mais velhos e respeitem a quem você já encontrou respeitem também as crianças só sei que as crianças também vão te respeitar então já sabem esse vídeo vai estar postado daqui a pouco no meu canal do YouTube fiquem mas fiquem 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 ligados falou você com o Armando Ledá venga como diz o Mônica Sangra fechei hoje o meu dia deste dia do meu aniversário obrigado a todos que me parabenizaram uma love aqui falou você com o Armando Ledá a.k.a. o Mr. Canastra